Amém. 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 E aí Amém. 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 O que é isso? O meu mundo é muitos anos. Amém. 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 O que o que o que o que o que o que o Amém. 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 Azele olai? Aungo babar, darubare te koto guru zai Aungo babar, darubare te koto guru zai Onno babar, kaseyato mannushna hai hai Que que não fale? Arre, guru, tu mamãe de no babar darubare keno zai Nobid darubare sodi guru na zave na Kod darubare guru pilne zai Tu kut tamar kafir e caron e tod darubare guru zai Thikki na bolen? Nobid darubare sodi guru zai to Daki tod darubare mojo nita Thikki na bolen? Nobid darubare guru zai na Saabat darubare guru zai na Vena tod darubare guru pilne zai Thikki na bolen? Bhayera amart Brahmane reproshna kolla am Brahman Thikki na bolen? 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 Fikki na bolen oh Amin Placehak na bol en houen. Zidrat yang bahwash aj istitu kas en manus Thikki na bolen? mommy mustang Customkan todos nós g RPFDE, ossobios da vida, todo o que ossobos eram carregados. Ossobos eram carregados e ossobos eram carregados na quarta. Ossobis bramham não derrugam, eles eram carregados. Ossobos eram carregados no mundo em conjunto. Quando ele estava no corpo ele era verdadeiro? O que ele era muito ruim? Eu disse que o Brasil era B Class. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Então, vamos lá, vamos lá. 의visa eu meu homem ele 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 Amém. 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 Cuidado. Cuidado. Amém. 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 E aí Amém. 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 Amém.